Justiça entende que banco é responsável em erro de transferência via PIX. A 27ª Vara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo condenou o Bradesco por um erro da realização de transferência via PIX, considerando o responsável solidário em relação à obrigação de restituição de R$ 8.824. Banco é condenado por erro em transferência de PIX. Marcelo Cassal Jr., Agência Brasil. O caso teve início quando o consumidor comprou móveis planejados e precisava pagar R$ 3.850 como sinal de transação. Ao realizar o pagamento via PIX no aplicativo do banco, apareceu uma mensagem de erro. O autor da transferência repetiu a operação mais duas vezes, todas não concretizadas de imediato, ao perceber em seu extrato que três operações estavam sob análise, entrou em contato com o gerente do banco para cancelar ao menos duas delas. No dia seguinte, verificou-se que todas as transações foram debitadas. Em contato com o réu que entregaria os móveis, conseguiu somente a devolução de R$ 2.760. Além disso, o serviço não foi prestado e o banco se isentou de qualquer responsabilidade. Relator do Recurso, desembargador Rogério Moliro Pereira Semeno, entendeu que a responsabilidade do banco não deve ser afastada, uma vez que foi intermediária da operação realizada via PIX. E no caso, o imbroglio se consuma em função de não instantaneidade da primeira transação. O julgador apontou ainda que a reiteração da operação não pode ser imputada como culpa do próprio usuário, que está no anseio de concluir o pagamento de sua negociação, quando o sistema não funciona como deveria e que o banco deveria ter percebido que a realização de três transferências seguidas do mesmo valor e para o mesmo destinatário deveriam ter sido confirmadas com o cliente. Assim, o magistrado apontou que o banco deve ser incluído como responsável solidário para a devolução do zardo remanescente, não foi devolvido pelo prestador de serviço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.